Sr. Presidente, muito obrigada. Registo, que hoje já é a segunda referência, mas não há duas sem três, mas eu espero que não, digo-lhe sinceramente. Sr. Presidente, espero que também que me esteja a descontar este tempo, agradeço-lhe profundamente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, caro Dr. Armando Leandro, em boa hora o Partido Socialista apresentou este requerimento para que o Sr. Presidente viesse à Comissão de Trabalho a fazer-nos o ponto de situação sobre o momento que se vive nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E, de facto, segundo as suas palavras, vive-se uma situação emergencial e também, segundo as suas palavras, há uma necessidade de resolver estes problemas de falta de recursos humanos que estão, neste momento, a enfraquecer as Comissões. Hoje há mais processos, há uma maior aplicação de medidas, quer em meio natural de vida, quer de acolhimento institucional, mas há menos técnicos. E isso é uma evidência. Do concurso de 2010, em que entraram 153 técnicos, que fizeram centenas de horas de formação, destes 153, a Segurança Social retirou 85, hoje restam 34 técnicos deste concurso. E, por isso, caros e caros colegas, bem pode o Governo anunciar que no novo quadro comunitário vai formar e contratar mais técnicos, quando já retirou os técnicos do concurso, dos 153 restam 34, quando despediu seletivamente técnicos que estavam nas CPCJs, e quando despediu seletivamente vulgo requalificação, segundo o Governo, e quando mandaram regressar aos serviços os técnicos que representavam a Segurança Social. E, portanto, o Governo está aqui a criar uma instabilidade gratuita, retirando técnicos em que o Estado português já tinha tanto investido e que tanto são necessários, quer na prevenção, quer na reparação, para responder aos problemas destas crianças. E, portanto, nós não percebemos o sentido deste desnorte do Governo. A situação é emergencial, como dizia o Sr. Dr. Armando Leandro. Mas nem assim a Segurança Social deixou de dar ordens escritas para que cada técnico passasse a acompanhar entre 300 a 500 processos. Isto não é admissível, Sras. e Srs. Deputados. 150 processos, tal como estava anteriormente estipulado, era um rácio razoável. Não era ótimo, era razoável. Mas 300 a 500 processos ativos por cada técnico é uma situação inaceitável. E, por isso, Sr. Dr. Armando Leandro, agradecendo-lhe uma vez mais não só todo o seu trabalho, mas o facto de ter vindo à Comissão, a esta décima Comissão, e com toda a consideração que todos nós, eu penso que todos nós, sem exceção, temos pelo Sr., pelo seu trabalho, pela sua vida dedicada à proteção das crianças, à promoção dos seus direitos, nós temos que lhe estar gratos por esta situação que aqui nos descreveu. nós concluímos aquilo que já suspeitávamos. Vive-se neste momento, nas situações, nas Comissões de Proteção, uma situação emergencial. E, portanto, aquilo que nós queríamos dizer-lhe, Dr. Armando Leandro, é que lhe manifestamos a nossa solidariedade, assim como manifestamos solidariedade a todos os técnicos de todas as Comissões de Proteção do país. E, portanto, o Sr. Doutor, bem haja pelo retrato emergencial que aqui hoje nos trouxe. Foi fundamental para que todos entendêssemos aquilo que se está a passar com o sistema de proteção. E eu concluiria dizendo, contrariando um colega deputado que já aqui falou, que as crianças podem e devem ser o futuro, mas se não as entendermos como o presente, não estaremos certamente a agir de acordo com aquelas que são as necessidades humanistas e tão fundamentais para que os avanços civilizacionais que nós já alcançámos não possam voltar para trás. E, por isso, não entendemos estas decisões, que são decisões gratuitas do Governo e da Segurança Social. Bem haja, Dr. Armando Leandro. a Segurança Social.